Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Oh, no, 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 no É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa com seu olhar Mona Lisa, seu quase rir Ilumina tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa com seu olhar Mona Lisa, seu quase rir Ilumina tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer Pro seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Paralisa com seu olhar Mona Lisa, meu quase rir Ilumina tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Me fascina Deusa com arte, menina Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela está em todas as coisas Ela está em todas as coisas E ela está em todas as coisas Eu une Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Que couro lindo! Valeu! Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixe o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh, 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 oh Eu adoro andar no abismo Numa noite feril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói Aguenta o peso das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra minar PP Chega de bandido pra brindê De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na meia Eu estou na tua teia Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói Eu aguento o peso das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra minar bebê Chega de bandido pra brindê De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na meia Eu estou na tua teia Chega de bandido pra aprender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Você na minha teia Nem um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na meia Eu estou na tua teia 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 Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão à primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra eminar TV Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha feia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha feia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa subvenchendo a sedução Que me pegou na feia Eu estou na tua feia Eu adoro andar no abismo E você Tem poder de um fugitivo Encercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão à primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha feia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra mim na bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha feia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha feia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na feia Eu estou na tua feia Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha feia Eu tenho um grande golpe Pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha feia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na feia Eu estou na tua feia Eu estou na tua feia Eu estou na tua feia Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando vaza que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Hiding, 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 H Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções Faz um tempão Que eu não dou prégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas à minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me levar do amor Nada vai me levar do amor A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me levar do amor Oh, no, 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 no Faz um tempão Eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Cada vai me levar ao amor Faz um tempão Que eu não dou asas a mim de moça Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré Amém. 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 Brinquedo de papel machê Brinquedo de papel machê Brinquedo de papel machê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto